Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro pede que manifestantes liberem as rodovias em todo o país. Mutirão de negociação oferece a oportunidade para que consumidores renegociem dívidas. Cidades históricas em alta. Cresce procura por viagens dentro do Brasil e por destinos tombados pelo patrimônio. Quinta-feira, 3 de novembro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro pediu que as rodovias sejam desobstruídas. Desde domingo, manifestantes ocupam as rodovias federais em protesto ao resultado das eleições. Ao vivo, o repórter Glauco de Queiroz traz mais informações para a gente sobre esse assunto. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Olha, de acordo com a PRF, no início desta manhã, em todo o país havia 73 pontos de interdição em rodovias federais. A situação mais crítica é a do estado do Mato Grosso, com 27 pontos de bloqueio, seguida de Santa Catarina com 17, Pará com 10 e Rondônia com 9 pontos. Até agora, 834 manifestações foram desfeitas. Além disso, de acordo com os dados mais recentes, a PRF já aplicou mais de 2.300 multas a participantes dos protestos. Os valores variam de R$ 5 mil a R$ 17 mil. O Ministério da Justiça divulgou um link para consultas de multas por bloqueio de rodovias. É o cpag.prf.gov.br barra multas. Ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo aos manifestantes para a desobstrução das rodovias. Vamos assistir. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas quatro linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo da nossa economia. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Olha, Renata, aí diante dos bloqueios, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, monitora possíveis casos de desabastecimento de suprimentos de saúde. A Anvisa alertou o Ministério da Saúde, da Justiça, o Ministério Público e outros órgãos para a importância de identificar ameaças e proteger a saúde da população. A Anvisa ainda diz que é preciso assegurar o direito constitucional de ir e vir de pessoas e cargas e, principalmente, em um cenário sanitário ainda de incertezas. Renata. Está certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E vai até o dia 30 de novembro o Mutirão de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. Uma ação conjunta da Federação Brasileira de Bancos, da Secretaria Nacional do Consumidor e dos PROCONS oferece a oportunidade para que consumidores renegociem suas dívidas. A campanha também vai alertar sobre o superendividamento e a possibilidade de resolver o problema. As negociações do Mutirão serão realizadas por meio da plataforma consumidor.gov.br ou dos canais diretos das instituições participantes. Dentes saudáveis e um sorriso mais bonito. Com a saúde bucal em dia, a qualidade de vida melhora. E o SUS oferece tratamento e aplicação de flúor por meio do programa Brasil Sorridente. Eu tento cuidar muito bastante do meu dente e eu não sei direito quantas vezes eu escovo o meu dente, mas pelo menos dois ou três. Escovar os dentes é a melhor forma de manter a saúde da boca. E o flúor é fundamental na higiene para diminuir a formação de cárie. A gente consegue prevenir a prevalência de cárie, assim, diminuir a incidência em 90% se você usar e associar a dar uma boa higiene bucal. No Brasil, o flúor foi incorporado na pasta de dente a partir de 1988. De lá para cá, a incidência de cárie vem sendo reduzida. A ingestão de flúor em dosagens recomendadas pela legislação é segura. Por outro lado, se consumido em excesso, apresenta toxicidade aguda ou crônica. O flúor que faz bem para a gente, que fortalece os dentes, ele é aquele flúor tópico, em contato com o dente e não engolido. É importante que a escovação seja realizada pelos responsáveis adultos até os 10 anos de idade, sempre atentos à quantidade correta de pasta dental. Na casa do Murilo, de dois aninhos, é assim. O hábito de escovar e as visitas ao dentista começaram cedo. Ele gosta de escovar muito dente comigo, então, sempre depois da refeição, com uma pasta apropriada, enfim, com a escovinha do tamanho dele, a gente tem essa preocupação também, não somente com a caderneta da vacinação, mas também com a saúde dental dele. O SUS oferece tratamento odontológico de graça por meio do Brasil Sorridente. O programa é oferecido nos postos de saúde e em centros de especialidades odontológicas selecionados em diversos municípios. São pelo menos 8 mil consultórios e 185 unidades móveis por todo o Brasil. A gente também tem ações como a floretação das águas, para que a população receba água com flúor que protege os dentes, ações nas escolas de ensinar as crianças a escovar os dentes, ações de promoção da saúde, que são fundamentais para que a gente mantenha a população saudável. Depressão, esquizofrenia, ansiedade. No Brasil, cerca de 50 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de doença mental. O governo federal está ampliando o tratamento que é oferecido de graça pelo SUS. Para isso, deu início no Distrito Federal ao projeto piloto Linha Vida. Rosângela já perdeu as contas de quantas vezes já foi internada com crise de ansiedade. E o primeiro acolhimento ela encontrou aqui. Hoje já está melhor e até trabalha no bazar da instituição. Eu me sinto muito útil, né? Muito bem. Nossa senhora, que eu não conseguia também me adaptar a nada. Assim como Rosângela, o centro atende cerca de 600 pessoas por mês. É gente que sofre de depressão, ansiedade e de outros transtornos psicológicos. Na medida em que a pandemia se arrefeceu, a gente sentiu um aumento da busca do tratamento. Talvez porque as pessoas não buscassem naquela época pelo distanciamento. Atualmente, o Brasil conta com quase 3 mil centros de atenção psicossocial habilitados, como este no Distrito Federal, distribuídos em mais de 1.900 municípios. Existe ainda uma rede de ambulatórios especializada com 224 serviços para o tratamento de transtornos mentais e também de problemas decorrentes do uso de drogas. E tudo é feito de graça pelo SUS. O Ministério da Saúde está ampliando a rede de atendimentos com novas iniciativas. Uma delas é o projeto piloto Linha Vida 196, que vai começar pelo Distrito Federal, com o objetivo de prevenir o suicídio e a automutilação. O paciente vem e não é necessário encaminhamento, nada do tipo. Ele vem, é acolhido, é avaliado se a demanda é para tratar aqui ou se às vezes a demanda é para tratar em outro local, ele é encaminhado para o local adequado. Reforçando, viu, o número do projeto Linha Vida é o 196. A pessoa que liga é acolhida e direcionada para atendimento. Promover a educação ambiental é o objetivo da 11ª Mostra do Circuito Tela Verde. Os interessados em exibir os vídeos têm até hoje para se cadastrar e solicitar o material. Vai. Todos os dias é essa pauleira que você está vendo. Amanhã não tem mais nada no chão. Debaixo de chuva, debaixo de sol, mas trabalha. É por isso que homem não trabalha aqui, porque não aguenta o peso que nós aguentamos. A rotina de mulheres na linha de frente da reciclagem na Zona Leste de São Paulo é retratada no curta-metragem Filadélfia. O vídeo é um dos 46 selecionados para a 11ª Mostra do Circuito Tela Verde, iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, criada em 2009. Ao longo do projeto Circuito Tela Verde, já foram selecionados cerca de 450 vídeos de temáticas ambientais e mais de 10 mil espaços exibidores. E todo o espaço exibidor que fizer a realização da mostra irá receber um certificado do Ministério do Meio Ambiente atestando a sua realização da atividade de educação ambiental. As instituições interessadas em atuar como espaços exibidores têm até hoje para se inscrever. Todos os cadastrados recebem um kit com os vídeos selecionados e um guia com orientações sobre como realizar a mostra do Circuito Tela Verde. A ideia é que as exibições dos vídeos sejam acompanhadas de debates para promover uma reflexão sobre o tema. Desde 2012, Márcia participa da mostra levando os vídeos para crianças em Belém do Pará. Para ela, o material é uma importante ferramenta pedagógica para a conscientização da sociedade. Tenta a todas as cidades e reforça o que a gente mais tenta fazer, além do fomento da educação ambiental, que é a preservação. Lembrando que os interessados têm até hoje para se inscrever. O cadastro deve ser feito no Espaço Cidadaria Ambiental, no site do Ministério do Meio Ambiente. Fim de ano chegando e as viagens às cidades históricas são uma boa opção para as férias. Conhecer cidades tombadas pelo IFAM, que possuem conjunto arquitetônico, paisagístico e manifestações culturais, tem sido o roteiro do turismo nacional. Um desses núcleos urbanos remonta ao século XVIII. É Pirinópolis, no interior de Goiás, que fica a 150 quilômetros de Brasília e atrai cada vez mais pessoas. Com pouco mais de 25 mil habitantes, a pequena e aconchegante Pirinópolis, no interior de Goiás, é repleta de cenários históricos. Além do charme da arquitetura colonial, a cidade abriga o Parque Estadual Serra dos Pirineus e é cercada por montanhas, trilhas e cachoeiras. O município atrai turistas de vários estados e até de outros países para apreciar a natureza, a cultura e a culinária locais. É o caso de Davi, que é de Salvador e veio de Brasília para cá. É a primeira vez que a gente vem, achei a cidade incrível, muito charmosa, com muita história, arquitetura linda, muita natureza incrível em volta. A arquitetura chamou a atenção de Ana Beatriz, que veio com o namorado para uma comemoração especial. Hoje tudo está tão atualizado, as construções hoje não são mais as mesmas. E aqui a gente encontra uma coisa que relembra mais o passado, que tem uma história por trás de tudo. Em 1989, a cidade foi tombada pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como conjunto paisagístico. E em 1997, teve início um projeto de restauração do centro histórico, quando a Igreja Matriz, o Teatro de Pirinópolis e outros monumentos foram restaurados e reconstruídos. A gente tem a importância da cidade, não só pela essa parte cultural, da arquitetura, do patrimônio material e imaterial, mas também das cachoeiras. Isso faz com que a cidade de Pirinópolis atraia uma grande quantidade de turistas durante todo o ano. Além de Pirinópolis, 88 conjuntos urbanos em 22 estados e no Distrito Federal são protegidos e reconhecidos pelo IFAM como patrimônio cultural brasileiro. E o turismo nestas cidades históricas está se recuperando depois da pandemia de covid-19. De acordo com o IPGE, o índice de atividades turísticas cresceu 1,2% em agosto, na comparação com julho deste ano, e já está acima do patamar de fevereiro de 2020, último mês antes da pandemia. Entre janeiro e agosto de 2022, o agregado de atividades turísticas acumula alta de 39%. 11 milhões de brasileiros que viajavam todo ano para o exterior por conta da pandemia não puderam sair do país. E através do nosso trabalho, do governo federal, todos os ministérios, conseguimos fazer com que os brasileiros passassem a viajar mais no Brasil. E passando a viajar, começaram a conhecer destinos no nosso país que eles não conheciam. E dessa forma, fortalecendo ainda mais o turismo no nosso país, gerando emprego e renda. É isso, a gente fica por aqui. Para você, uma ótima quinta-feira. Amanhã a gente se vê às 8 da manhã, aqui no Brasil em Dia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri